Droga suja não empala Droga fina não empala Tô de clock no empala Porto pra dar a minha mala Droga suja não empala Droga fina não empala Droga suja não empala Droga suja não empala Droga suja não empala Porto pra dar na minha mala São um chato na cidade Domino a vacana do trap Tu não sai mais de casa Falando merda na internet Talia já mandou o beat Pra mouse domina a cena E se tu não gosta da gente Sinto muito é só teu problema É melhor voltar pro ninho Porque a gente já saiu da toca Moleque baixa do otário Eu sou o hype e meu time te choca Cês acham que a gente é quem? Cês acham que a gente é quem? Cês acham que a gente é quem? Não sou teus amigo Papaca na mouse Moleque o otário não trem Cês acham que a gente é quem? Cês acham que a gente é quem? Fala merda por essas ruas Mas contigo eu nunca vi ninguém Tá ligado mano? Cê fala demais pra quem é muito pequeno E mesmo que cê fã se grande Seja mais um beijo otário Fala bem mais que eu sigo muito pleno Cê fala, fala, fala que a mouse é muito pouco Cê fala pra caralho Mouse bruto é muito louco Cê fala pra caralho e não vejo trampo seu Depois que viu esse certeza se escondeu Yeah, yeah Fala pra caralho mano Yeah, yeah Tá falando pra caralho Yeah, yeah Fala pra caralho mano Yeah, yeah Fala pra caralho mano Yeah, yeah Hoje eu não quero mais saber de nada Acaba a tristeza quando eu abro a mala Não abra a boca, não sabe de nada Só vista meu bandidoado no empala E eu só ando no banco de trás Viste esse lugar ele também tem Se faltar eu mando trazer mais Todos os irmãos quero beber Minha móbe chega e levando os níveis Seu ternura no corpo deixa invencível O que meu mano faz isso é incrível Quero tudo cara tipo combustível Promessa do trap vai conhecer bem É o luto, sou base na hotel do musei Manda mensagem que eu faço ris Receita do trap meu mano eu já sei E ai 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 ai